Live, o Gustavo Lima falou, prepara o cheque aí, que eu vou, era 500 mil? 500 mil, meio milhão de reais. 500 mil para as pessoas que trabalham e vivem do lixão, de Aparecida de Goiânia. Sim. Mas, segundo informações, parece que não existe mais esse lixão. Então, qual é o lixão que apareceu, que falaram para o Gustavo Lima e que ele dispôs a doar? É nas proximidades, na verdade, de Aparecida de Goiânia. Vamos ver a cena em que ele fala isso, gente. Vamos lá. Se a galera não quiser doar, eu vou doar. Eu vou doar 500 mil reais, entendeu? Em alimentos para essas pessoas que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia. Tá bom? Porque isso aí é coisas que às vezes a gente não conhece, às vezes a gente não sabe o que acontece. Mas isso é a realidade de muitas pessoas. Então, eu estou doando, do meu bolso, do meu coração, 500 mil reais para essas 700 famílias direto que vivem do lixão de Aparecida de Goiânia. Perfeito? Organiza, faz o cheque, compra tudo e fornece a essas famílias. E o Felipe Campos, inclusive, ontem a gente colocou um tapete vermelho para o Gustavo Lima, por conta dessa doação, para o pessoal do lixão e do pessoal que vive desse lixo e mora por ali mesmo. Então, hoje, na coluna da Fábio Liberante Jornal, o dia, veio um desmentido, dizendo o seguinte, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia esclarece que, ao contrário do que foi afirmado pelo cantor Gustavo Lima na live realizada sábado, 11 de abril, não existe lixão em Aparecida de Goiânia. A cidade conta, desde 2013, com aterro sanitário. Desde então, nenhum catador de material reciclável entra no aterro sanitário para retirar material reciclável. Cerca de 70 mil famílias que viviam nesse antigo lixão receberam moradia própria e trabalham em uma cooperativa de reciclagem em galpões adequados para isso. Aí, eles dizem que o cantor devia estar se referindo à comunidade Terra do Sol, que essa sim se encontra na região do aterro sanitário, ao lado do muro do complexo prisional de Goiás. A comunidade Terra do Sol é assistida pela Secretaria de Assistência Social de Aparecida e por 17 entidades filantrópicas, inclusive a líder da comunidade, a trabalhadora da limpeza urbana, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E quem desejar seguir o bom exemplo do Gustavo, faz doação para o Terra do Sol. Porque, apesar desse aterro que ele estava pensando que ele estivesse dando dinheiro, meio milhão de reais, não existe mais. Graças a Deus, é um aterro sanitário, o pessoal de lá está trabalhando já, tem casa própria, a prefeitura lá deu uma assistência social para todo mundo, Terra do Sol ainda precisa. Então, a doação do Gustavo Lima não deixa de existir, ela é transferida para a Terra do Sol, se assim ele desejar. E é claro que ele vai desejar, porque ele já tinha doado esse dinheiro, né? Só queria saber, Gustavo, eu tentei falar com a tua assessora. Então, assim, assessora você sabe que geralmente dificulta o trabalho ao invés de facilitar. Então, eu tenho plena certeza que você vai fazer essa doação. Eu gostaria de saber para onde vai ser essa doação, porque eu sei que você não falou da boca para fora. Agora, não, olha, desde cedo eu estou tentando falar com ela e nada vai acontecer. A Silmara, a Silmara Moraes. Então, eu estou tentando falar. Ô, Silmara, qual é? Porque quando a gente procura o artista, fala, olha, você passou por cima do assessor de imprensa. Quando você procura o assessor de imprensa, o assessor de imprensa nunca tem nada para te contar. Depois a gente conta o que a gente tem para contar e eles falam que a gente é que está... Então, assim... Não verificou a notícia. Ou jogamos todos no mesmo time ou jogamos em times separados. Então, se você prefere que joguemos em times separados, jogaremos em separados, não tem problema. Nossa, está brigando. Não, não é, Sônia, porque... Quer briga, quer briga, é fight. Ah, gostei, agora eu gostei. Porque, assim, quando eu vou ao show do Gustavo, então vou por um outro nível, não vou pela assessoria de imprensa. Talvez ela possa ter se sentido, ai, não, porque ele vai no show, tal, ele fica ali, então, assim, tudo bem. Já que você não quer me responder, a próxima vez, ao invés de te perguntar, eu pergunto para o Gustavo. Ela quer que você pague o ingresso. E está tudo certo, não tem o menor problema. Ela quer que você vá mais pelo outro lado. Pergunta direto para o Gustavo. Olha, isso aí, isso realmente estava me chamando a atenção. Porque quando falaram assim, ainda falei para o Tiago, lá no camarim, falei, para onde vai esse dinheiro? Gente, o mais difícil já conseguiu, que são uns 500 mil. Quem é o diretor desse negócio? Quem é que vai pegar o dinheiro? Porque simplesmente vai chegar lá e sair distribuindo? Chega na conta do Gustavo. Agora sim. Não, agora sim. Porque é o aplicativo que paga pelo número de seguidores que você teve na live, de visualizações. Não, 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 essa grana que ele tinha aqui antes dele. É a grana que vai, quem é que recebe? Ah, sim, aí eles devem saber mesmo, né?